Eu conheço o teu Deus, ele vai agir E sobre tua fé, ele entra em ação E prova pra você, que você é o campeão Ele te esteja a mão Ele te esteja a mão esta noite, ele está aqui pra abençoar a tua vida Ele te esteja a mão E ele tá de pé É só você clamar, é só você chamar É só você perdi que a bênção vai chegar Se ele prometeu, você pode ver Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem metabal Não tem inimigo, nem no mal O teu Deus é grande É primeiro e todo o mal É só você clamar, é só você chamar É só você perdi que a bênção vai chegar Se ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem metabal Não tem inimigo, nem no mal O teu Deus é grande É preenche do mal Eu soube do mal Eu soube do mal Eu soube do mal Eu soube do mal Ele entra em ação Ele entra em ação E prova pra você Que você é uma campeã Ele te estende a mão Ele te estende a mão E ele bate bem É só você clamar, é só você chamar É só você perdi que a bênção vai chegar Se ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem metabal Não tem inimigo, nem no mal Não tem inimigo, nem no mal O teu Deus é grande É preenche do mal É só você clamar, é só você chamar É só você perdi que a bênção vai chegar Se ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem metabal Não tem inimigo, nem no mal O teu Deus é grande É preenche do mal E o seu Deus é grande É preenche do mal É só você clamar, é só você chamar Não tem tempestade, não tem tempestade Não tem tempestade, não tem tempestade Eu sinto a presença De bem Eu quero agradecer a você esta noite Se você ainda não aceitou Jesus Levante a tua mão e venha aqui à frente Venha sentar nesse teu chico do pote Venha combater contra o inferno Venha nesta noite declarar Senhor, eu vi este mundo para fazer a diferença Eu quero, Senhor, trabalhar em prol do meu reino Eu fiquei pensado por insônia Desde que eu entrei neste lugar O Senhor disse para mim que tem pessoas aqui Que tem tido insônia O inimigo não tem deixado você dormir É você esta noite Que vai sair para ficar com a vitória Vamos ver rapidamente, rapidamente As horas tem se passado Onde está você? Eu tenho que dormir agora 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 A partir de hoje A partir de hoje O Senhor vai ser diferente É Vai ser maravilhoso Estende a mão para cair E o Pai e o Pai O poder para mim O Pai e o Pai O Espírito entende isso Vai dar-nos de uma mulher para perto O Pai 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 de ti tanto quanto eles mas sei, Senhor, que obra de milagre está sendo feita aqui esta noite porque aonde o Senhor está, algo acontece aonde o Senhor nós, que lá vamos, o Senhor se apresenta e contigo, meu Deus chega a libertação, a cura, a transformação contigo, chega a convicção Deus, eu começo agora a repreender do poder do teu nome começa a tocar no meio deste povo agora e vai ser cair por terra cair por terra, Jesus tudo aquilo que tem tirado este homem, esta mulher, do teu propósito a tua presença, tudo aquilo que tem trazido prejuízo para esta vida, Senhor eu desafio agora o mundo espiritual das trevas no poder do nome de Jesus e termino a vitória em teu nome, Senhor amém